Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje, durante o lançamento de obras para a construção da ponte de Xambioá, que vai ligar o Tocantins ao Pará, o presidente Michel Temer lembrou o diálogo estabelecido entre o Executivo, o Congresso Nacional e a sociedade brasileira nos 17 meses do seu governo, que tiraram o país da maior recessão da história. A primeira ponte era a ponte com o Congresso Nacional, porque, diferentemente do passado, em que se imaginava sempre que o poder legislativo era um apêndice do poder executivo, eu quis revelar aquilo que a Constituição Federal já revela, ou seja, quem governa o país é o Executivo juntamente com o poder legislativo. Então, estabeleci uma ponte, estabeleci uma ponte que nos permitiu, não é? Nesses 16, 17 meses de governo, realizar, penso eu, muitas matérias, como aqui foi dito, foram ditos várias vezes, que datavam de mais de 20, 30 anos e não eram solucionadas. E nós conseguimos, com o apoio do Congresso Nacional, vencendo uma recessão, meus amigos, extraordinária. Nós conseguimos chegar ao dia de hoje. O dia de hoje em que, em face dessa ponte estabelecida, de um lado com o Congresso Nacional, de outro lado com a sociedade. É interessante como a palavra diálogo também é uma palavra importante, porque, ao longo do meu governo, nós estabelecemos uma ponte, por exemplo, entre o empresariado e os empregados, entre empregadores e empregados, porque conseguimos, em vários momentos, reuni-los para que eles colaborassem com o governo. E a ponte é isso. Ela tem sempre, traz sempre uma ideia de ligação. A ponte entre pessoas, a ponte entre estados, a ponte entre bairros, a ideia é sempre de ligação. E eu confesso que estabeleci, meus amigos, muitas pontes no país, entre elas com a qualidade de promover uma pacificação entre os brasileiros. A obra lançada hoje pelo presidente Michel Temer começa em janeiro do ano que vem e deve ficar pronta em três anos. Começa hoje a ser pago o abono salarial 2017-2018 do PIS-PASEP. Vamos conversar mais uma vez com o repórter Pablo Mundin e saber os detalhes. Olá, Pablo. Novamente, boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos. Os trabalhadores que nasceram no mês de setembro já podem sacar o pagamento do abono salarial a partir desta quinta-feira. O governo também vai liberar o PIS-PASEP aos servidores públicos com inscrição que termina em número 2. Segundo o Ministério do Trabalho, praticamente 25 milhões de brasileiros têm direito ao PIS-PASEP ano-base de 2016. Desses, um pouco mais de 3 milhões de trabalhadores já sacaram o benefício. Lembrando que um dos requisitos para ter acesso ao saque do abono salarial é ter trabalhado no mínimo um mês no ano passado com carteira assinada com remuneração de pelo menos dois salários mínimos. Thaisa. Obrigada, Pablo, pelas informações. Quando um produto tem algum tipo de problema ou defeito, o fabricante deve fazer um chamamento ao consumidor para solucionar a situação. Isso é chamado de recall, que em 10 anos teve um aumento de 221% no Brasil. E a partir de agora, os consumidores vão ter pela internet uma nova maneira de se manterem informados sobre esse tipo de comunicado. Dois anos depois que comprou este carro, seu Carlos foi convocado pela montadora para levar o veículo até uma concessionária e corrigir um defeito no computador de bordo. O fabricante detectou que o problema poderia afetar o câmbio do automóvel. Pediram que levasse para eles analisar e verificaram que realmente teria que trocar o câmbio. E com isso aí eu estou utilizando o carro normalmente, está funcionando perfeitamente, não tenho nenhuma reclamação a fazer até o momento. Esse alerta que o fabricante fez ao seu Carlos é chamado de recall, que é uma comunicação do fornecedor de que vai corrigir a falha. O recall pode ser feito por meio de conserto do produto, substituição ou retirada do mercado, reembolsando o consumidor. O Brasil é um dos países com maior aumento no número de recall no mundo. O crescimento foi de mais de 200% em 10 anos. Oito em cada 10 casos envolvem a indústria automobilística. As campanhas de recall são feitas por iniciativa dos próprios fabricantes, quando percebem um defeito, e também por determinação da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, quando recebe denúncias. É sim uma obrigação do fornecedor e também o direito do consumidor que esse procedimento seja realizado. Até o início deste mês, a divulgação das campanhas de recall eram feitas em anúncios publicitários, pela imprensa e no caso dos automóveis, também por meio de carta ao consumidor. E a partir de agora, uma página na internet desenvolvida pela Senacom é mais uma forma de divulgação para o consumidor. A nova plataforma traz acesso rápido e detalhado aos mais de mil recalls em andamento, com ferramenta de busca detalhada, geração de relatórios das campanhas já feitas e opção para que o consumidor se cadastre para receber alertas de recall. A grande dificuldade dos fornecedores é conseguirem chegar a esses consumidores. Então é mais uma ferramenta que está sendo posta no mercado de consumo para auxiliar, para ajudar o consumidor a se proteger aí nessas relações existentes entre o consumidor e o fornecedor. Para se cadastrar ou acompanhar as informações sobre recalls, anote o endereço. É justiça.gov.br.recall Nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri